Alan Gonçalves mandou aqui que o nome do filme que tu falaste do cachorro do golfeu se chama Zeus e Roxane. Caralho, bicho. Tá de sacanagem. Eu sabia, eu sabia que tinha um filme desse. Pera. Zeus and Rox. Mas, rapaz, full movie. Já apareceu aqui. Eu quero o trailer. Ai, vamos ver o trailer. Será que pode? Ah, acho que sim. É um filme que eu te dou, né? Ah, toma no cu, vai. Ai, gente, vocês vão ver o trailer com a gente. Não quero. Foda-se. Ai, Jasmine, tá na TV da sala. Minha mãe ouviu. Tia, desculpa. A gente lembrou a La La Land. Tá perfeito. Cara, a La La Land foi bebê da fonte da Roxane, olha. Caraca, que engenheu. Ai, gente. Eu já vei, já vei esse filme. Olha, olha o Zeus. O Zeus. Ai, filha da puta, fofo. Cara, eu tô tão curiosa pra saber o final desse filme. Gente, eles se apaixonam pela golfinha. Olha que fofo. Sério. Isso daqui tá me lembrando um pouco o último episódio de Pokémon que eu vi deles conversando. Agora, como que grava essa cena? Porque eles não são CGI. Não, não é CGI. Não é CGI? Então como que grava? Não, pô, o cachorro é treinado. O problema é o golfinho. Porra, aí é foda. Vai. Ah, tá. Tá, botei humanos. Que diabos é isso que essa mulher tá segurando bem aqui? É um gravador. É que tá de lado, eu acho, entendeu? Ah! Não, pô. Pode convir. Nossa, velho. Aí está... Cara, é um filme pra criança, Gabi. De manca. Caralho, peraí. É. Porra, é o rimê. Batindo, colega. É o rimê versão golfinho, olha isso. Olha isso. Olha a diferença da intensidade. Caralho! Porra, e o tamanho da bola muda também. Não sei se vocês perceberam. O tamanho da bola muda? Quando ele tira da água, não é uma bolinha dessa, ó. Parece que o cachorro pega com a boca a bolinha. Pouco, pouco. Verdade, verdade, verdade. Tu não acha, acha o tamanho diferente? Muda, muda, muda. Ah! Zeus é um animal muito especial. Capable de comunicação interspecies. Moça, tem um tubarão bem na tocagote. Cuidado, tubarão vai te pegar. Tubarão, tio. Tubarão, tio. Não sei. Eu quero aprender essa coreografia. Me ensinei. Tu viste que é a Marta de raciocínio. Eu vi, eu vi. Eu vi. Tem os vilões que querem levar a Roxane pro laboratório. Tem. Olha ele se amando, olha ele se amando. Eu tô sentindo que em dois minutos a gente já vai ter visto o filme. Perfeito. Porque tem 44 segundos e a gente já sabe a história. Ah, tem o romance humano também. Ele provavelmente é dono do Zeus e ela é dona da Roxane. Não, mano, acho que o Zeus é dela mesmo. Não, ela falou. Só que o Zeus tá falando com o meu Dolphin. Sim, ela não pode ter... Quem ela acha que é pra ter um cachorro e um gul... O que ela esperava que ia acontecer? Óbvio que eles se desapaixonaram, Thaísa. Presta atenção. Que é isso, gente? Caralho, a galera vai devagar aí, mano. Que é isso, provavelmente. Capturaram o Zeus! How dare he! Filha da p... Olha, Thaísa! Não, 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 não. Ei, 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 era um filme inofensivo que tá me deixando aflita. Cara! Tem que desralar no meu peito. Tá me deixando aflita. Cara, se alguém ousa roubar minhas cachorras, bicho. Ah, ele vai chamar... Ele roubou o Zeus pra atrair a Roxane. Pra capturar a Roxane. E levar ela pro laboratório. Como ele ousa. Ainda bem que ele é um foguete. Ah. Caralho! Caralho, a mulher dele... Vai, vai. Isso, Zeus! Isso, Zeus! Morde o futele! Isso! Olha! Pera aí, pera aí, pera aí. Isso não é um golfinho, pô. Calma aí. Calma aí. O que que aconteceu? Calma lá, calma lá. Não, a gente vai ver de novo essa cena aqui que eu não tava preparada. Eu não tava preparada. Mano. É, mas sem sacanagem, agora eu acho que golfinho é um pulalto assim, pô. Pula? Não, é pular. Pula, lá naquele Seward da vida eu não pulava? Porra, lá é... Sei lá o jogador que dão pra aquele desgolfio, né? Aquele parque é todo fodido na cabeça. É. Cara, tem tensão e morte! Caraca, ela tá aí quase sendo afogada, mano. E a Roxanne useu ele pra salvar ela. Mano, olha as nuances do filme, tá? Um golfinho e um cachorro conseguem capturar o vilão e salvar uma... A sua mestra. A quem? A sua mestra. A sua mestra que tá presa num submarino. Que está lá dentro. Ah, mora! Tem o vilão dos mares também, meu Deus. Meu Deus, Roxanne! Que inacreditável! O filme tomou uma volta que eu não tava esperando. Não, não tava esperando. Meu Deus! Daqui a pouco o Zeus vai aparecer de snorkel aí dentro da água. Cara, pode acontecer. Seria incrível. Pode acontecer. A criança formada em linguagem de periguita. Em golfinhas. Entendeu que ela quer que você a siga. E se essa golfa morreu, eu vou ficar muito triste, mano. Golfa? Sei lá qual o feminino de golfinho. A golfinho. Olha, 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 olha! Porra, não! Pera lá! Pera lá! Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. O cara foi lá porque ela achou o submarino. O cara foi lá tirar o submarino. Sim, tirar a moça do submarino. Isso, perfeito, perfeito. Aí a mulher sai. Ela consegue. Sai, sai. Aí eles tão indo embora. Só que aí o tubarão vai, tipo, pegar eles e ela se sacrifica pra salvar. Ela se sacrifica. Parece a panqueca quando se joga da cama. Ela se sacrifica pra não cagar o nosso colchão. Cai lindo isso, tá? Mas ela conseguiu dar um chupiru no tubarão. Consegue. Ela não deve morrer, não. Não, não é possível, gente. Porra, não foi muito sessão da tarde. Até a moça do tubarão era acabando pra brincar. Oh! Ai, Taísa! Meu Deus! Socorro! Cara, eles conseguiram realmente. Isso não é SDI, gente. Mano, eles conseguiram botar o Zeus. Roxane e Zeus é real. É real. Mata eles! Olha! Ela é sádica. Ela é sádica. Olha como ela se diverte vendo os outros morrer. Eu acho que ela deve ter feito um acordo com o tubarão, hein? Falou, não! Tem uma coisa melhor pra ti. Perfeito. Vou te trazer outro. Caralho, ela é tipo a mafiosa dos mares, a Roxane. Olha! Cheia das piruetes. Olha lá, ó. Olha como ela é sádica. Ela tá se divertindo, mano. Eu acho que a gente precisa dessa risada de golfinho aqui no Stream Deck. Eu acho também, Gabi. Eu acho também, Gabi. O que é isso? Ela achou outro? Como ela ouça? Sua traíra! Não, inacreditável. Gente, ela achou outro. Caralho, mano. Esse é um post-wit que a gente não esperava. Caralho, a Roxane na cara do Zeus, gente. Ela tá com um buquê, ou seja, ela casou... Casou com o golfinho. Quem que é a cachorra da história agora? Fica no ar a pergunta. Caralho, mano. Cara, eu tô... Olha o corno manso. Porra, tá feliz. Essa é a merda do final do filme? Ela casa com o outro? Não, percebeu que o trailer literalmente conta o filme. Conta, lógico, porra. Nossa, o trailer conta o filme, parece os trailers da Netflix. Gente... Não, eu não gostei. Eles se apaixonam. O Zeus é capturado, é usado com o isca. Não, pelo menos eles são amigos só, né? Porra, não. Não é query baiting porque eles não são Cheryl. É o que é isso aí? É straight baiting. Straight baiting. Porque eu acho que eles são héteros. Um absurdo. Vendem uma história de amor pra no final ela ficar com o outro e se a Pocahonta as dois, pô. Exatamente. Olha que absurdo, cara. Essa imagem aqui vai atormentar vocês hoje à noite. Animal baiting, Laura. Obrigada. Animal baiting. E ele sozinho depois, ó, em pézinho tentando enxergar pra onde foi o amor da vida. Olha lá, ó. Oi, ma noite! Tadinho, gente. Hashtag pray for Zeus. Sério. Não, que ódio. Esse outro golfinho é Cheryl. Mas daí ela casou com Cheryl? Não, não entendi. Calma. É tipo assim... Cara, ela... Filha da puta, mas ela tá com o quê? Ela casou, pô. Cara, daí só eu tô me sentindo mal. Gente, eu não quero mais ver esse filme, não. Que desgosto. Que desgosto, mano. Calma, onde é que eu dou dislike nessa merda? Dislike. Não, irmão. Dei dislike sim. Os Zeus não merece o dislike. Paramount Movies D. Estão melhores. Zeus merecia um final diferente. Cara, eu queria muito saber como que foi o pitching desse filme. Gente, eu tenho uma ideia genial. Vai. Que vocês nunca viram. Porra, é um filme de cachorro. Que tá em alta filme de cachorro. Ó, muito bom. Verdade. A Disney fez três com aquele Golden que joga os esportes. Tá bacana. O que que você tem aí? Ele vai jogar o quê? Ele não vai jogar. Porra, bacana. Já saímos aí então do... Diferente. Do óbvio, né? Diferente. Vai ser uma comédia romântica. Pô, mas o protagonista não é pra ser o cachorro? Ele vai ser. E vai ter algo inusitado. Aí o cara da Paramount Digital falou. O que você tem em mente? Ele falou. Eu conheço uma pessoa que tem um golfinho. Eu tava fazendo mergulho no Havaí semana passada. Já parou pra pensar que golfinho é tipo um cachorro do mar? Sei lá. Eu não acho, tá? Pra mim o cachorro do mar é a foca. Mas, tu entendeu? Sim. Cara, é que é engraçado a gente parar pra pensar de onde surgiu a ideia. Mano, a pessoa devia estar chapadíssima pra ter uma ideia dessa. Me desculpa. A pessoa devia estar tomando banho. Olhou pro shampoo e falou, cara, parece um golfinho. Olhou pro lado, o cachorro tava esperando ela sair do banho e falou, pronto. Ou, será que é baseado em fatos reais? Como tá isso? Não, pô. É tipo assim, ó. Obviamente com todos os seus exageros. Mas, vai que uma treinadora de golfinho ou uma... É... Pesquisadora. Tô tentando... Bióloga. Bióloga, obrigada. É, na verdade, eu acho que... Existe um curso que chama... Oceanografia. Eu acho que biólogos podem... Se tem algum biólogo aí, por favor, me tira essa dúvida. Tipo, podem, obviamente, ir pra parte marítima. Mas eu acho que tem... Existe... Eu não sei se é uma pós ou se é um outro curso também. Entendi. Que talvez a pessoa seja ou bióloga ou oceanógrafa. Tá. Oceanografia é pra oceano, não necessariamente pra animais que vivem no... Mas o golfinho vive no oceano. Não, mas não necessariamente pra animais. Tu estudou o oceano. Sim. Ah! Estudou o oceano. É. Perfeito. Desculpa, falei de novo. É, eu... Bom, não sei. Mas eu sei que, tipo assim, vai que ela tem um golfinho, tá ali em cima. E ela tem um cachorrinho e ela percebeu que, tipo, que eles criaram uma... Entendeu? Que eles se dão bem. Que eles se dão bem. A gente não sabe. A gente não sabe.